Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como alterar a senha da sua conta do Xbox One utilizando o seu PC. Essa é uma dica muito útil caso você esteja enfrentando problemas de segurança com a sua conta e não esteja em posse do seu Xbox One para alterar a senha da sua conta. Essa é uma dica bem simples, então vamos para o passo a passo desse tutorial. O primeiro passo você vai acessar esse site aqui, xbox.com.pt-br. Efetuado o acesso você vai até o canto superior direito do site e vai clicar em cima de entre em sua conta. Você será redirecionado para uma nova página, digite aqui a mesma conta que você utiliza no seu console. Após digitar o e-mail e senha da sua conta, clique em próximo. Novamente você vai ser redirecionado para a página inicial do site xbox.com. Aqui você vai clicar em cima do ícone com a foto do seu perfil no canto superior direito do site. Vai ser aberto uma nova guia e nessa nova guia você vai clicar em cima de minha conta Microsoft. Nessa nova página que abriu você vai acessar a guia mais ações. Na nova aba que abrir você vai clicar em cima de alterar senha. Novamente você vai ser redirecionado para uma nova página. Na primeira guia você vai digitar sua senha atual. Na segunda guia você vai digitar sua nova senha. Na terceira guia você vai redigitar sua nova senha. Após redigitar sua senha basta clicar no botão salvar. Feito isso sua senha será alterada. Então é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito no canal e inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.